Para as pessoas que gostam de fazer aquarela e tem vontade de trabalhar com isso, de ganhar dinheiro, conseguir recursos, a aquarela, pessoal, é um prato cheio. Porque você ilustra muito fácil, é tudo muito limpinho, solúvel em água, o papel. Então, assim, você não precisa de um cavalete, uma tela, os pincéis, a tinta a óleo, aquela coisa que é mais sujinho, né? Você tem que limpar com solvente, enfim, aquarela. Ela é, assim, um meio bem fácil de você fazer ilustração, digitalizar e também fazer suas apresentações finais. Hoje em dia, em Photoshop, Illustrator, antigamente a gente fazia tudo na unha, na mão. E eu, graças a Deus, peguei a transição, foi aí que eu dei um upgrade na minha carreira. O meu modo de ver, o Photoshop, ele é mais uma ferramenta, assim como é um pincel, assim como é uma tinta. Eu não separo muito, eu só acho que o jeito é diferente, a técnica é outra. Mas você pode criar ilustrações lindas nesses programas de Illustrator, no Photoshop, você pode criar ilustrações maravilhosas, ou só no digital, ou no digital mais o manual, a arte pintada. Enfim, eu acho que isso daí é só mais um instrumento pra você criar. Mas, enfim, por que que eu tô falando tudo isso? Pelo seguinte, quando eu comecei a fazer ilustração pra indústria gráfica, pra estamparia, essas coisas, eu tive que me adaptar. Não existia curso na época. Hoje em dia, se você tem vontade, né, de transformar o seu trabalho artístico num trabalho rentável, porque, pessoal, tudo tem arte, até um pano de prato, né, tem lá ou um tecido aplicado, ou uma arte pintada na mão. Então, é assim, o universo hoje da arte tá em todos os lugares, todos os lugares. Na roupa que a gente usa, na xícara que a gente bebe o café. Então, tem um mercado muito amplo, basta você querer, basta você saber se apresentar, basta você realmente ter um trabalho que você adapte pra essa situação. Uma coisa é você fazer um quadro que vai pra parede, ou até, assim, você falar, não, esse quadro aqui, ele vai ser reproduzido, isso aqui vai virar um cartão. Ok, é um quadro que vai ser reproduzido, é tranquilo. Agora, e se eu vou pegar uma arte que vai ser aplicada em algum objeto, ou vai ser estampada num papel de presente, num tecido, como que eu vou construir isso? Bom, várias formas, várias técnicas. Pra mim, o que mais funcionava não era fazer a arte inteirinha, o que a gente chama de raporte, né, que é o pedaço que vai ser repetido numa estampa. E eu vou mostrar aqui pra vocês o que que eu tô falando. Ó, por exemplo, essa estampa nem tá mais na moda, tá, pessoal? Mas, é uma estampa, ó, tá vendo? Eu fiz isso aqui, é, pro mercado, pra o mercado americano. Olha só, essa, essa arte aqui, ela saiu, ó, daqui. Dá pra acreditar? Pois é, pois é. Como? Porque se vocês olharem bem, né, as flores, a borboleta, o coração, tá tudo tampadinho aqui. Não sei se eu tô de ponta cabeça, pessoal. Todo lado é lado. Não tem muito lado pra cima e pra baixo, né? Porque quando você embrulha uma coisa, no caso do papel de presente, ou no caso do tecido, quando você faz, tem que ter meio que esse jogo de cintura. Mas, tá vendo, ó, aqui, essa flor aqui é a mesma que essa daqui, né? No entanto, a cor é diferente. Então, a gente passou a ter recursos nos programas de imagem, de tratamento de imagem, que permitiram que a gente voasse na criação, né? Então, como que faz essa construção? Então, a gente faz os elementos em separado, você escaneia, você recorta, né? E aí, você vai brincar com cada figurinha dessa e montar o seu, o seu raporte, o seu padrão, pode chamar como quiser, né? Que vai ser o padrão pra repetição. Então, você não tem que pintar exaustivamente a mesma flor numa cor azul, a mesma flor numa cor rosa, enfim, isso aqui é uma coisa deliciosa de fazer, porque você pinta e aí depois vem o segundo recurso, que é fazer a criação da estampa no computador. Agora, vamos lá. Eu trouxe pra vocês uma ilustração que eu fiz pra papel de presente, eram esses desenhos aqui, e eu usei bastante o lápis de cor, né? O lápis aquarelável. Por quê? Porque quando a gente faz ilustração, às vezes a gente quer detalhe, você tem que ser meio rápido, o lápis acaba sendo mais prático, tá? Tipo, linhazinha assim, né? Essas coisas assim, então eu usava bastante o lápis de cor aquarelado, porque depois você passa água e tal, pra fazer esse tipo de trabalho. E uma coisa também que tem, que eu vou usar aqui, é um papel, né? Que é pra aquarela, só que ele é prensado a quente, então ele quase não tem textura, e ele é bem lisinho, ideal pra pintar com o lápis aquarela, tá bom? Então vamos lá, ó. Começar, eu já dei uma desenhadinha básica, porque isso é um desenho básico, né? É um desenho infantil, são pipas. Então, ó, a gente vai colorir com o lápis aquarela. Ó, pessoal, isso aqui não é, assim, a minha maior expertise, não. Mas, fiz bastante ilustração com ele. Quando você tá preenchendo uma área com o lápis, é legal você fazer movimentos redondos. Por quê? Porque daí você não marca com a... Você não fica com marcas de lápis no seu trabalho, tá vendo? Ó, movimento redondo, arredondado, você escapa da questão da marca do lápis, tá? Ó, gosto de fazer desenho infantil com contorno. Criança gosta também, não gosta? Eu também, ó, tá? Então, preparadinho aqui, aqui na base um pouquinho, coisa mais escura pra dar um charme, criar um certo volumezinho. Mas, que é legal, você vai fazendo arredondadinho, depois passa em cima de novo, como que se você tivesse, ó, um grafite, tá? Então, agora, aqui eu escolhi um tonzinho de verde, tá vendo? Bem arredondado mesmo o traço, porque você fica com controle das marcas e também da pressão que você faz no papel pra escurecer ou clarear determinado lugar. Ó, aqui eu tô pressionando, tá ficando mais intensa a cor, mais escuro. Aí eu já dou aquela arredondadinha. Bom, pintei. Agora eu vou pintar aqui o meu sol. Também, ó, eu posso fazer um movimento circular de fora pra dentro, fora pra dentro, meu solzinho. Aqui no sol a gente pode colocar um contorno um pouquinho, que é um laranja mais claro, um pouco. Um contorninho. Eu já vou dissolvendo. É bem infantilzinho mesmo. Sabe, se você tem um convite pra fazer, né, dos seus filhos, tem mil aplicações. Bom, tá vendo? O lápis de cor, ele é legal porque você tem bastante controle daquilo que você tá fazendo. Então, eu tô aqui. Primeiro eu coloquei uma cor clara. Agora eu tô colocando um laranja um pouquinho mais intenso que o amarelo. Pronto, criei meu sol. Agora já vem aqui, vamos lá, na ordem certa, né? Então, agora vamos pintar. Eu vou pegar um pincel normal de aquarela, bem limpinho. Vou do centro, que é mais claro, para as pontas. Por quê? Porque eu quero manter essa tonalidade. Agora vamos lá. Esse aqui. Vou começar aqui do verde. Do centro para a ponta. Por quê? Porque eu quero que essa parte aqui que eu tô agora fique mais intensa, mais escura, do que essa parte aqui que eu coloquei menos pressão no meu pincel. Então, ó, aqui, ok. Agora aqui a mesma coisa. Desculpa, vou virando. Ó, eu vou do mais claro. Lápis de cor, se você não quer acabar tingindo tudo, você tem que sair do mais claro. O aquarela, né? Você vai do mais clarinho, vai molhando o mais claro para o mais escuro. Agora vamos... O amarelo. O amarelo é um tenso. Eu fiz ele meio uniforme mesmo. E o rosa, pink. O lápis, ele é tinta, né? A partir do momento que a gente coloca a água, ele vira uma tinta. É um trabalho bem infantil mesmo. Vou aproveitar aqui que é a mesma cor. Aqui eu deixei mais chapado. Tá vendo? Não usei tinta nesse trabalho. É só lápis. Poderia ter feito contorno e ter usado tinta de aquarela. Normal. Olha essa cor que linda. A cor mais fácil de achar ela no lápis do que nos cubinhos e pastilhas. Certo? Agora eu vou só dar um reforço. Bom, vamos lá. Vamos dar uma decorada nisso daqui. Crianças, os desenhos são bem coloridos, arredondados. Ó, enquanto tem um pouquinho de umidade, o lápis, ele tem a tendência a marcar e ficar bem escuro. Esse aqui, tá vendo? Não sei se dá pra vocês verem, mas ele tem um pouco mais de umidade do que esse daqui. Já fica marcado. Tá vendo como marca? Eu não tô nem pressionando. Isso é uma questão da umidade que tá aqui no papel. Na hora que o lápis toma contato, é como que se ele tivesse virando tinta. Mas, ó, esse tipo de trabalho é aquele assim. Você vai fazendo, vai pondo, vai incrementando, vai fazendo. Que no fim, fica legal. Eu sempre falo, termina, vai até o fim. Mesmo que você não tá gostando muito. Ó, eu gosto de fazer uma coisa assim, ó. Meio que, é... Passar um pouquinho em cima da cor do vizinho. Porque dar esse ar aqui, de coisa bem acabada, faz diferença pra mim. Essa coisa de passar por cima, aqui no sol, ela cai super bem, ó. Depois que você já passou a água, ou já tá seco, parece que a hora que você vai fazer uma sombra com uma outra cor, fica super legal. Então, riquezas de detalhes. Se quiser fazer a carinha dele, vamos fazer. Tá bom? Bom, pessoal, é isso. Um pouquinho de lápis de cor, né? Que nem eu falei, eu usei muito esse tipo de material pra ilustrar embalagem pra presente de criança, né? Então, é um jeito fácil, rápido, super colorido e bonito de fazer, né? Que são os lápis de cor. E você pode tentar em casa também fazer a mesma coisa com seus lápis aquarelo, tá bom? Pra quem tem vontade de desenvolver o seu trabalho no sentido da ilustração, Então, fica a dica, procure cursos, leia livros, né? Sobre digitalização, sobre criação no computador, procura gráficas, vá a feiras. As feiras, pessoal, é assim, é um grande tesouro. As feiras de papelaria, a feira escolar, a feira de tecido, pra nós artistas que queremos trabalhar com arte, vender nossa arte pro mercado de estampa, tá? O meu caminho, né? Esse aqui é um pedacinho, foi muita coisa que eu tive que, muita técnica que eu tive que desenvolver, adaptar, enfim, entender pra colocar o meu trabalho no mercado de estampa, tá bom? Então, é só pra vocês realmente terem uma ideia, assim, geral da diferença entre você fazer uma obra de arte, né? Você fazer um quadro, você fazer um trabalho voltado pras artes plásticas e um trabalho voltado pra o design de estampa, pra o design gráfico, tá bom? Pra aqueles que têm perguntas, por favor, deixem aqui sugestões de outros vídeos. Eu tenho muita coisa pra contar pra vocês, são, assim, acho que eu posso falar que 30 anos, né? De carreira com arte digital, né? E 40 que vem os 10 pra trás que não existia essa coisa da computação, gráfica, enfim, da digitalização, tá bom? Então, deixa aqui suas dúvidas e sugestões. Mas, tô super aberta pra sugestões mesmo de vídeos que vocês tenham vontade de saber, tá? Se você gostou, deixa aqui seu like, muito importante pra mim. Se inscreve no meu canal. E, obrigada, pessoal, e até o próximo vídeo.